Música Hoje a nossa videoaula é com a flor ternura. Essa flor que eu fiz, gostei, tô trazendo pra vocês porque eu acho que vocês também vão gostar dela. É uma flor que dá pra fazer jogos de banheiro, centro de mesa, caminhos de mesa, no meu caso eu vou fazer um tapete. Já fiz duas e vou fazer a terceira nessa tonalidade aqui com vocês agora, tá bom? As iniciantes também conseguem, porque a primeira impressão é que ela não é fácil, que ela é meio complicadinha. Mas vocês vão ver no decorrer do vídeo o tanto que ela é fácil e simples de ser feita, tá bom? Para esse trabalho de hoje a gente vai usar um fio, um fio lançamento da marca Fitecom, que é o fio Mônaco. Gente, eu tô chamando esse fio de fio multioso, por quê? Ele dá pra fazer muitos trabalhos com ele. Dá pra fazer suplar, centro de mesa, caminhos de mesa, amigurumi, vestuário. Ele dá pra fazer muita coisa, sem falar que ele é um dos primeiros. Se não for o primeiro, é um dos primeiros que vem em cone. Onde você compra em cones pra fazer flores? Eu acho que eu nunca vi, é o primeiro que eu tô vendo agora. E vem num cone de 400 metros ou de 800. O tex dele é 600, a gente vai trabalhar com agulha 2,5, tá bom? Vocês dão uma olhadinha nesse fio, porque ele é muito bom. Vocês vão ver no decorrer do vídeo o tanto que ele desliza na agulha. Ele é ótimo de trabalhar com ele, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo o link da página e do site da empresa Fitecom. Então, lá vocês vão dar uma olhada nos outros fios também, que tem o fio de fio, o elegância, que é mais voltado para o vestuário, mas também pode ser feito, é artigo para casa. Eu mesma já fiz trilho de mesa com ele. Mas dá uma olhada lá nas cores e variedades que eles têm. Muito bonito mesmo, eu amei. Olha só o efeito, o brilho que ele dá na peça, muito bonito mesmo, tá bom? Então, vamos lá, trabalhar a nossa florzinha. Eu espero que vocês gostem, curtem e fiquem até o final e reproduzem a flor, tá bom? Vamos lá? Bom, a gente vai começar nosso trabalho com o anel mágico. Faz o anel mágico, prende ele. E aqui a gente vai fazer 24 pontos baixos, não contando com esse que a gente prendeu, a gente vai fazer 24. Vou fazendo o meu aqui e volto com ele pronto pra gente não ficar muito enrolando nessas partes mais fáceis, tá bom? Vamos fazer 24 pontos baixos e já voltamos. Prontinho, já fiz os meus 24 pontos baixos aqui. E vou pedir pra vocês não fechar o anel mágico por enquanto, porque a gente vai trabalhar, tem uma carreira que a gente vai trabalhar aqui dentro. E pra ficar mais fácil na execução, é melhor que ele esteja grande. Então, por enquanto, deixa ele do jeito que está e vamos trabalhando, tá bom? Bom, aqui nesse ponto baixo, existe duas argolinhas, né? A gente vai trabalhar na da frente. O pontinho da frente, tá bom? A gente fechou com ponto baixíssimo. Vamos subir com dez correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. E vamos para o próximo. Somente na argolinha da frente. Ponto baixo. Subo dez correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Prendo novamente com ponto baixo. Eu vou trabalhar dessa forma até completar 24 argolinhas dessa. Uma em cada ponto. A gente não fez 24 pontos baixos aqui? Então, as argolinhas também vão ser 24 argolinhas, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho. Aqui terminei minha carreira com as 24 argolas. Todas elas com dez pontos baixos. Vou chegar aqui nessa primeira argola que eu fiz. Vou prender com ponto baixíssimo. E vou puxar esse fio pra trás. Gente, agora eu quero explicar uma coisa pra vocês muito importante. Pra gente ter um processo legal nessa flor. Bom, a partir daqui, a gente vai trabalhar na frente e na trás. Na frente e na trás. Então, cada argolinha dessa que ficou, a gente vai colocar um ponto baixo. Nessa carreira. Então, é muito fácil você perder os pontos. Então, centraliza bem, presta bem atenção pra que dê o tanto de ponto certo. Pra que, culturalmente, quando a gente estiver fazendo as pétalas, não dê errado, tá bom? Aqui a gente vai colocar um ponto baixo em cada ponto dessas argolinhas que ficaram, tá bom? Um ponto em cada ponto até formar 24 pontos, tá bom? Pontos baixos. Aqui a gente vai fazendo um ponto em cada ponto. Um ponto baixo, né? Em cada ponto até completar 24 pontos baixos. Terminando ela, você dá uma contadinha, conta pra ver se deu 24 mesmo, tá bom? Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês, pra gente dar continuidade à próxima etapa. Prontinho. Já fiz os meus 24 pontos baixos, contei. Deu certinho, deu 24 mesmo. Então, agora, eu vou trabalhar umas argolas do mesmo jeito que a gente fez a primeira, a gente vai fazer a segunda. Trabalhando na primeira, na argolinha da frente do ponto baixo. Aqui, na primeira, eu prendo com ponto baixíssimo. E vou subir, desta vez, com 12 correntinhas. Então, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Prontinho. Venho aqui na próxima e prendo com ponto baixo. Vou subir novamente. Doze. E vou sempre prender com ponto baixo nas argolinhas, um em cada ponto, tá bom? Foi três, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Prendo na próxima, na argolinha da frente, com ponto baixo. Então, assim, a gente vai trabalhar mais 24 argolinhas dessa, uma em cada ponto, sendo só na argolinha da frente, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês pra gente continuar a nossa flor. Pronto, aqui já terminei essa carreira, fiz 24 argolinhas com 12 correntinhas cada. Vou prender com ponto baixo, baixíssimo, e vou vir o fio novamente pra trás. Agora aqui, a gente vai dar uns aumentos, tá bom? No primeiro argolinha, aqui atrás, na primeira argolinha, vou começar dessa daqui, eu vou colocar dois pontos baixos. Um, e dois. Na segunda, um ponto baixo. Na terceira, dois. E assim eu vou intercalando. Dois pontos baixos, um, e o próximo, um ponto baixo. Dois, um ponto baixo. Dois, um ponto baixo. Até chegar aqui, que você vai ter que ter um ponto baixo no final aqui, pra combinar com esse, né? Vai dar um total de 36 pontos baixos. Então, qualquer dúvida, depois que terminar, conta. Conta pra ver se deu 36, porque se deu 36, tá ok, tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Prontinho. Já fizemos os 36 pontos baixos. Agora aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez as anteriores. Vamos pegar a laçadinha, a argolinha da frente do ponto baixo, prender. Com ponto baixíssimo. E aqui, agora, a gente vai subir 14 correntinhas. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Prontinho. Voltamos e prendemos com ponto baixo. Do mesmo jeitinho que a gente fez as anteriores, a gente vai fazer essa daqui agora. Só que com 14 correntinhas, tá bom? A primeira a gente fez com dez, a segunda, doze, e a terceira, quatorze. Sendo que agora vai ter 36 argolas. Então, conta direitinho, porque vai ser muito importante para as próximas carreiras, tá bom? Eu vou fazer as minhas argolinhas aqui e volto com vocês pra próxima etapa. Prontinho, já fiz as minhas 36 argolas, cada com 14 correntinhas, né? Cada uma com 14 correntinhas. Vou prender como as outras, com ponto baixíssimo na primeira argola que eu fiz. Vou com o fio pra trás. E aqui, agora, eu vou fazer 36 pontos baixos. Então, aqui, essa carreira não vai ter aumento, tá bom? Vou 36 pontos baixos, um em cada ponto, até chegar no final, ok? E chegando no final, volta, conta direitinho pra ver se deu 36. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Terminei minha carreira de 36 pontos baixos, um em cada ponto. Agora, a gente vai passar pra próxima carreira. Eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui, eu dou uma correntinha. Aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, a gente vai fazer dois pontos baixos. E nos próximos dois pontos, um em cada. Um ponto baixo aqui e outro aqui. No próximo, dois pontos. E mais dois, um em cada ponto. Um ponto baixo aqui, mais um aqui. E dois em terceiro. Então, vamos fazer isso até chegar no final da carreira, rodeando toda a flor, tá bom? Dois pontos baixos, dois sendo um em cada ponto. Dois pontos baixos, dois. Dois, sendo um em cada ponto e mais um aumento. Sempre assim. Vai chegar no total de 48 pontos baixos, tá bom? Se não deu esse total, volta e dá uma olhadinha. Porque eu fiz isso na matemática todinho, calculando pra chegar nesse resultado, tá bom? 48 pontos baixos aqui. Sendo com esses aumentos. De dois pontos baixos, um em cada ponto. Sendo dois. E dois pontos baixos aqui, tá bom? Então, vamos lá que eu vou fazer a minha aqui. E volto com vocês para a próxima etapa. Prontinho, terminei a carreira de 48 pontos baixos. Corto meu fio e arremato. Essa parte do amarelo já acabamos. Agora, vamos passar para o fio vermelho. A gente vai colocar em qualquer pontinho baixo aqui. Vamos amarrar ou já dá início na própria agulha, né? Vai o costume de vocês. Eu gosto de amarrar. Amarrei aqui. Vou prender com ponto baixo. Vou fazer aqui sete correntinhas. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, e sete. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, vou colocar um ponto baixo. Sete correntinhas, um ponto baixo. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Conto um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta, um ponto baixo. Dessa forma, a gente vai fazer oito argolas do mesmo jeitinho, tá bom? Sete correntinhas, pula cinco, coloca na sexta um ponto baixo. Vamos fazer oito. Já volto com as minhas prontas. Pronto, terminei as minhas argolas. Prendo com ponto baixíssimo na primeira argola que eu fiz. Faço um ponto baixíssimo dentro da argola. E vou subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou duas laçadas na agulha porque eu vou trabalhar com ponto alto duplo. Então, vou fazer três pontos altos duplo aqui. Um, dois, e três. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer mais nove pontos altos duplos aqui dentro, tá bom? Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. sete. Vou puxar meu fio aqui. Oito. E nove. Pronto. Fiz. Vamos recapitular. Subi quatro correntinhas, fiz três pontos altos duplos, três correntinhas e mais nove pontos altos duplos. Bom, agora aqui a gente vai fazer outro ponto alto duplo, só que aqui nesse intervalo. O que você vai fazer? Dá as duas laçadas na agulha, entra com o fio por trás do ponto baixo da argola e faz um ponto alto duplo aqui dentro. Feito isso, você vai subir com três correntinhas, larga o fio, larga a agulha, quer dizer, vem aqui atrás do ponto baixo, entra o fio por no meio dele. Aqui a agulha. Puxa o fio pra trás. Imediato, você já pode subir com as quatro correntinhas, ó. Dois, três e quatro. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Meio que curvadinho, tá bom? Vou fazer novamente aqui pra vocês entenderem. Subi as quatro correntinhas, né? Agora eu vou, tô fazendo meus três pontos altos duplos. Fiz os três. Faço mais três correntinhas. Vou colocar aqui nove pontos altos duplos. Vou mais rápido um pouquinho, porque essa parte aqui você já sabe fazer o ponto alto duplo, né? Pra quem não sabe, pras iniciantes, você dá duas laçadas na agulha. Faço o fio, uma vez, duas vezes, três vezes. É assim que é ponto alto duplo, tá bom? Então, eu fiz o três aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E a última. Nove. Dou mais uma laçada pra mim fazer outro ponto alto duplo. Aqui por trás. Então, pega o fio atrás, faz um ponto alto duplo aqui. Fez o ponto? Sobe. Três correntinhas. Uma. Duas e três. Bem devagar aqui. Larga a agulha. Larga a agulha. Põe ela por trás do trabalho. Aqui atrás. Entra bem no meio do ponto baixo. Aqui onde tá a agulha. Pega a laçada das correntinhas que você fez, o fio. Leva pra trás. Pronto. Vê com ele aqui? Já pode dar a primeira laçada pra subir as quatro correntinhas. Três. Eu acho que deu pra entender, né, gente? Três e quatro. Muito fácil, tá bom? Ela vai ficar meio que curvadinha. Vou terminar aqui. As minhas são oito pétalas igual a essas. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Quando vocês terminarem a última, antes de chegar na última, eu volto com vocês pra ver qual é o processo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, na última. Prontinho. Aqui eu fiz a minha última pedra. Fiz as três correntinhas. Vou no meio do ponto baixo. Trago a linha pra trás do ponto. Pra baixo de trás. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. E pra ficar mais presa, eu vou na primeira correntinha que eu fiz. Pra gente dar início às pétalas. Eu vou prender com mais um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer isso. Vou cortar o fio e arrematar. Tá bom? Essa parte está pronta. Agora a gente vai passar a parte das folhas. Outra parte que eu achei interessante também. Eu elaborei com bastante carinho esses fios aqui. Depois a gente arremata, tá, gente? Pode deixar pra arrematar tudo junto. Então, na parte das folhas, eu optei por um outro fio mesclado. Mas... Vai ficar porque eu queria um tom meio que diferente pras minhas flores. Então, eu optei por um fio mesclado. Vou trocar a minha agulha, porque esse já é mais grosso esse fio. Então, aqui. Nessas pontos baixos, sobrou cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Tenho o primeiro, o segundo. Eu vou inserir meu fio aqui. Vou amarrar. E vou subir com três correntinhas. Um, dois, três. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos. E mais um ponto no próximo. Vou fazer três correntinhas. Dois, três. Vou pular um ponto baixo. Gente, é bem aqui, né? Aquilo naquela... Entre as... Onde que a gente pulou os cinco pontos, tá bom? Então, vou pular um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos no próximo. E mais um ponto alto. Totalizando quatro pontos altos aqui dentro. Separados por três correntes cada. Bom? Eu vou fazer os meus aqui, que eu acho que vocês já entenderam, tá bom? São quatro pontos altos aqui. Um ponto alto. Aliás, pula um ponto baixo, faz um ponto alto. Dois pontos altos. Mais um ponto alto. E três correntinhas e pula já pro próximo, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês, tá bom? Prontinho. Terminei os meus últimos quatro pontos altos. Aqui, eu optei por fazer assim. Dá uma laçada na agulha e faço um ponto alto aqui, ó. Porque aqui, vai chegar o início onde a gente quer. Que a gente quer pegar bem no meio. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, pra prender bem. Vou subir oito correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Prender com ponto baixo. Vou subir mais dez correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou prender com ponto baixo. Novamente, oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Não tem erro. Oito correntinhas, dez correntinhas e oito correntinhas. É a famosa folhinha do Marcelo Nunes, né? Pra quem não sabe, eu acho que todos já sabem. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, um, dois, no terceiro, vou prender com ponto baixo. Eu prendi com ponto baixo, faço mais uma correntinha e volto a fazer a folhinha aqui. Ponto baixo, oito correntinhas, depois dez correntinhas, depois oito. Bom, essa parte aqui, eu acho que tá bem facinho, eu não vou repetir, né? Só é mais ou menos isso aqui. Prendeu com ponto baixo a folhinha, faz uma correntinha, um ponto baixo, mais uma correntinha e volta a fazer a folhinha novamente. Tá bom? Vou fazer a minha aqui, cortar e arrematar, que já está pronto essa parte. Prontinho, já terminei as folhas. Agora, falta o último detalhe. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei pra não fechar o anel mágico, né? Porque a gente vai fazer o miolo aqui dentro. A gente vai voltar com o fio vermelho. E vai colocar ele aqui, ó. Prenda um ponto baixo, vai amarrar ele aqui dentro. Em algum ponto baixo aqui desse miolo, tá bom? Amarrou? Vem aqui do lado do avesso, dá uma puxadinha, porque ele vem aqui por trás, esse nozinho, tá bom? Depois a gente esconde e arremata ele, tá bom? Tô deixando pra arrematar tudo junto no final pra vocês verem como a flor ficou, tá bom? Então, você vem aqui por trás, faz o começo do fio e vamos trabalhar aqui. Aqui, você vai fazer dez correntinhas. Pode verificar essa ondulação aqui, que não vai mostrar não, tá gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vai pular um pontinho. Aqui nesse caso aqui tem um e vai no segundo, tá bom? Então, sempre aqui, ó, cabecinha do ponto baixo. E vai fazer um ponto baixo. E vai novamente fazer as dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Bem pertinho pra vocês verem direitinho onde que é. Pula um ponto baixo e aqui, ó. Tá vendo? E assim até completar. No caso, essa carreira tinha vinte e quatro pontos baixos, né? Que foi o início. Aqui você vai fazer doze correntinhas, tá bom? De, aliás, doze argolas de dez correntinhas cada, tá bom? Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho. Já fiz as minhas dez correntinhas aqui. Cortei, arrematei o fio. Já também aproveitei e já arrematei todos os fios. Passei uma colinha pra manter a segurança, né? Olha como ela fica, o avesso dela. Fica perfeita, gente. Fica muito bonita, tá bom? Então, a gente acaba aqui a nossa videoaula de hoje. Com essa flor. Que é a flor ternura, tá bom? Eu espero que tenham gostado. E quero também falar pra vocês que eu estou aprendendo junto com vocês. Eu acho que eu estou aprendendo mais fazendo essas videoaulas do que vocês aprendendo comigo, tá bom? Obrigada pelo carinho das pessoas que estão me seguindo, que se inscreveram no meu canal. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Se gostou do vídeo, faça uma flor. Dá aquele joinha pra gente se realmente gostou. E chama suas amigas, compartilhem pra ver essa flor também. Que todos possam ver, fazer, tá bom? Dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar todas as informações das minhas redes sociais. E também onde você vai encontrar os fios com os quais eu trabalhei aqui nessa videoaula, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Um beijo pra vocês.